Tive um sonho Ai, meu Deus, eu esqueci que você sonhava Rapaz, 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 eu sonhava muito Rapaz, eu tinha um sonho Rapaz, 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 rapaz Como passa, gente? Piada Sonhei que te beijaram Sonhei que te amava E que é o rio da batalha Sonhei que te amava E que é o rio da batalha Sonhei que te amava É o chico e minha menta estobolosa É o rio que me chamava É o rio que te amava Sonhei que te amava E que é o rio da batalha Sonhei que te beijaram Sonhei que te amava E o rio da palmaça, escuta Amigo toca, nossa primeira vez é É o regime que lembra a diferença O que é tudo, que é o jovem É o regime que lembra a cena Superbava, parecia, amava E o rio da palmaça E o rio da palmaça, parecia, amava E o rio da palmaça, amava E o rio da palmaça, amava E o rio da palmaça, e o rio da palmaça E o rio da palmaçada, parecia, amava E o rio da palmaça, ainda tem medo É o regime que lembra a cena É o rio da palmaça, ensinando a cena É o rio da palmaça, amava E o rio da palmaça, morecia, amava A paz é a lana, a paz é a lana, a paz é a lana.